A Belinha, vamos ver se a Belinha ajuda a nós, mas a Belinha não vem não, não vai não. A Belinha é a enfermaria. É aquela ali que eu te falei, é perigosa, mas ela tem mais medo da gente do que a gente dela. A minha é super arisca, ainda mais que... É a coisa... Ah, meia-noite, a meia-noite já tava lá de fora, é. Então nós vamos lá levar, ela tá ficando aonde? Tá no mesmo lugar. Mesmo lugar, antes de um pouquinho do curral da esquerda. Seu curralzinho lá. Pretinho, daqui a pouco a gente fala. Você que tá encubida, você me saiu, amor? É. Aí a gente vai... Deixa você levar sozinho, tipo, você dá um jeito de fazer o serviço lá. É, não, lá é só... Depois que elas entrarem pro pasto, é chato. É, já tá, elas já estão... É. A varinha mesmo. Ah, ficou uma pra trás, a Zizil. A Zizil. Ela vai vir com o Bezerro. A Belinha, a Belinha. A Belinha. É o que tem a Zizil, não pode não? Não, o Bezerro. Ué, eu achei... Ah, o Bezerro. Ah, eu pensei que o Bezerro... Ela quer pegar a Belinha. Ih, pronto, agora... Pera aí, já... Não, deixa a vaca vir, fia. A vaca pode vir, só não pode vir um Bezerro. É, gente. Ô, Zizil. Nossa, eu levou um susto, meu Deus. O que aconteceu? Os cachorros atrapalham, porque... Sim. Ajuda e atrapalha, mas... É. Cuidado, hein, Zizil. Vem a mil, hein. A Belinha assusta ela. Vai lá, Zizil. Vai lá. Vem carro lá, ó. Eu acho ela muito linda. Bonita, né? É, tinha que cruzar ela com aquele... Torão. É. O Z, tá? E saiu lá. É. Belinha, vamos lá, Belinha. Vamos lá comigo. Vem cá. Vem cá, Belinha. Vamos levar. Olha lá, ela tá mancando, tá vendo? Ela machucou o pezinho. Bom, vamos lá. É, agora conseguiu separar. Eu pensei que o bezerro ia direto com ela pro pasto. Essas são as do Aureliano, entendeu? Aureliano. É, aí depois a gente vai tocar as do Gilmar. Aí as do Gilmar, se elas quiserem ir pro pasto do portal, aí você vai ver. Igual eu te mostrei lá aquele dia, elas passando no portal. Entendi. É o caminhinho delas, assim. Elas vão direitinho, não é mesmo? Onde é que uma passa, todas elas vão passando, não passando. É sempre um rebelde. Se eu for brigado a passar por aqui, eu não vou. É, tem umas que são sistemáticas. Gente, imagina levar uma rabada dessa latinha. Ih, quanta rabada eu levei no celular, quase derrubou da minha mão. Na cara. Eu chego muito pertinho filmando, ela senta o rabo no meu óculos. O que é causa da coisa é isso, hein? É. Chegar perto. O celular. Aquela gada. É a do Celso. Aquele que tava lá, que eu te falei, o patrão da Evelyn e do Vinícius. Mas ali é gado, mas não é pra tirar leite, entendeu? É Nellore, ele é um gado de recria. Ele recria aí. Aí o leite, ele produz muito pouquinho leite. Os bezerrinhos ficam direto com as mães, não prendem pra poder tirar leite, não. O leite é muito pouco, só pro bezerro mesmo. É gado mesmo pra corte depois, né? Gado de corte. Exatamente. Legal. Não é gado leiteiro. O que é o quê? Fala, estão aqui. Ah, menina. Eu faço uma confusão danada com o nome. Principalmente quando elas são tudo pretas, né? É. Eu sei mais o nome das de chifre. Ah, tá. A menina e a gemada já não tão mais aqui, ó. É. Tem. Tem. Eita. Elas são vermelhadas. Ah. Aí eu gravo o nome mais fácil, entendeu? Sim. Caracteriza. Agora tudo preto. É. Como é que você vai saber o nome, né? Às vezes eu já conheci longe. Ela e o Guzeira. É o boizão. A ponta fina vai lá na frente. Ponta fina. Mas ela é chifruda. E a branca, né? Lá na frente vai a pombinha. A pombinha, filha dela. Pombinha brava. Leiteira. Mas as pretas eu quase não consigo gravar o nome. É a Zizil. É porque a Zizil, o bezerro dela é o mais novo. Tanto é que ele nem tá indo lá pro pastinho dos bezerros, não. Tá ficando direto no curral ainda. Ele fica uma semana, duas, depois ele vai pro pasto. Uhum. A leiteira parou lá. Ficar de olho nela. Mas já foi embora também. Então não tem perigo, não. Nossa, não é fácil cuidar desses bichinhos, não. Não é não. Não é só isso aí, não. Não é só isso aí, não. Pois é. É vacinar. É ver se não tá precisando de jogar um remédio mata-bixeira. Que às vezes machuca e dá bixeira. É muita coisa, Gua. Uai, tem umas... Não é bom, não tá chorindo. Não é não. Tem umas que criam de um mar. Tem que ensinar o bezerro a mamar. Ah, é? É. Tem vídeo lá. Ensinando o bezerro a mamar. Porque ele não consegue pegar na teta, entendeu? Aí ele tem que ir lá. Amarra a vaca. Bota a boquinha do bezerro lá. Espreme um pouquinho pro bezerro sentir o gosto do leite. Aí que o bezerro vai pegando. Então as primeiras mamadas aí ele tem que ajudar. Ela já sabe até onde. É ali que é o portal, ó. Passando direto aqui, ó. Entendeu? Aqueles dois pau lá no meio. Certo. Agora aqui? Aqui elas vão lá pro passo do Aureliano. Que cada um tem seu pau. O Jumar tem o terreno dele e o Aureliano tem o dele, entendeu? Então as do Jumar passam no passo do Jumar. As do Aureliano passam no passo do Aureliano. Olha lá, o portal que eu falo é aqueles dois. Toco lá, ó. Tá precisando de uma boa chuva, né? Precisando, né? Ótima que levanta a poeira. É, pra melhorar. Tá muito ressecar. Tá complicado. Se Deus quiser vai chover. Casseio de chuva, de água. É. Aí rebenta todo mundo. Pois é, e o povo do gado sofre. Sofre. Todo mundo. Sofre muito com a seca. Tá complicado. E aí quanto mais seca tem, mais bicho dá, não é? É. Problema dá, não é? Exatamente. É doido quando elas tampam numa cabeçada uma pra outra. Ih, de vez em quando acontece isso. Pra separar. É, não. Nem tem jeito, tem às vezes. Sim. Tem que deixar elas se resolver pra lá. Tem que deixar elas se resolver pra lá. Porque se você entrar, te pega. Tem que deixar elas se resolver. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Estão cavando o poço lá Essa é a terra da Aureliana A castanho ela deve estar aí A castanho ela está na hora de criar Olha lá o boi dele que fica com as vacas da Aureliana Está ali Não, eu não sei Esse boi dele aí Ele nunca vai no curral Olha lá, é aquele lá Ele só tem um chifre e é pequeno Ele quebrou Deve ser quando ele era mais novo Ah não, o Gilmar falou que ele foi mal mochado Mal mochado Graças a Deus, achei que a castanho ela ia chegar aqui E a castanho ela ia estar criada Eu acabei esquecendo de perguntar o Gilmar Cadê a castanho ela? A castanho ela tem um chifrão também A castanho ela está lá Aquela chifruda lá na frente, aquela preta Caraca, aham É Criou ainda não Talvez ela crie até o dia da gente ir embora Vamos criança, vamos criança Coçando a bunda E só sabe a sua calça Quando ela estava no curral com a filha Ela é marrom clara Clara não, marrom escuro Mas não era preta não Chegou aqui e falou Ah Gilmar A castanho ela ficou preta Aí ele falou que é assim mesmo Quando ela separa da bezerra E pega a outra cria Ela muda de cor É louco Olha que louco amor O galho dessa árvore Olha só Olha o que ele fez Ele foi lá assim Veio pra cá Assim e voltou Dá vontade de sentar ali E ficar ali E deve deixar você Dar uma balançada Capaz dele balançar Eu acho que não Porque ele é muito Muito grosso né Sim eu acho que não Eu estou levinho né amor Quase 90 Vamos fazer o teste pra ver Vamos sentir pra ver Vai lá é o filme Se cair Se cair é Vídeo cacetada É Viu na certa Viu na certa Aí o outro gado dele aí Aí uma cria Vai pro porral A outra parte do bezerro Para de dar leite Seca o leite Traz pra cá Pra cruzar de novo E a rotina é essa E eles estão fazendo poço Tá vendo Ele pegou um fundo aqui Colocou um barranco aqui Tá vendo E ali vai virar um poço Tem que fazer poço Tem que fazer poço Porque O trem tá feio Não tá chovendo nada não Tem que Dar um jeito pra tudo Menos pra morte É verdade Cuidado pra não precisar de cocô amor Beleza No coques de vaca Coques de vaca Ali Aquele curralzinho ali Do Jumau Esse terreno aqui é dele Entendeu Mas ele mora lá Naquela casinha lá Que é do É do terreno do Aureliano Mas faz pra ele É porque na verdade Ele nem tinha casinha aqui Nem tinha curral Agora que ele Começou o curral E a casinha Ele já fez a tempo Você entende Legal É um outro ar também Onde sai da cidade Fica até muito bobada É Segura aqui amor Vamos encerrar o vídeo Pra eu fechar a tronqueira Eu queria que a castanhola Viesse aqui Ela sempre vem aqui Na beira da seca Eu faço carinho nela E o pessoal Fica perguntando Cadê a castanhola Cadê a castanhola Castanhola Pessoal Inscreva-se no canal Curte, comente, compartilhe E clica no sininho Pra poder Ativar as notificações Todos Isso Dá uma moral pra gente lá Todos os meus canais Em www.youtube.vix.br Vai lá Se inscreva em todos Clica Comenta Compartilha E até a próxima Se Deus quiser Tchau Obrigado Tchau Obrigado